Boa tarde gente, chegando por aqui mais uma vez aqui na nossa IDC para mostrar o centrão aqui da nossa IDC. Estou aqui de frente ao supermercado para o Brasil e aqui na AABB da nossa cidade. Ambiente aí com piscinas, tobogã, um clube aí para os associados aí do Banco do Brasil. É aqui no centro da nossa IDC. Vou mostrar aqui as ruas aqui que fica aqui nesse centrão aqui da nossa IDC. Vamos comigo. Estou passando aqui ao lado do muro da AABB, aqui no centro da nossa IDC, com belas escolas, que é o Jardim Escola e Criação, uma escola particular que muito topa aqui na nossa querida IDC. Aqui é a área aqui da AABB, muito boa, com quadra esportiva, toda gramada, ginásio. Aqui nesse centrão aqui, estão chegando de frente ao sindicato dos bancários. É um órgão aí que cuida dos bancários da nossa região. Vou mostrar para vocês aqui, gente, uma das melhores escolas aqui da IDC, a Calperil, escola aí ligada ao Banco do Brasil. E ao lado é a Cal Brasil, escola aí com ensino avançado. E aqui do lado é a Fael, a faculdade aqui da nossa cidade. Aqui é a Cal Brasil para as Criançadas. Educação Infantil, Calperil. Aqui nós estamos no centro da nossa IDC. Mostrando aqui algumas ruas. Essas ruas aqui ficam próximas ao Detran. Muita gente apelidou até esse bairro no centro como o bairro do Detran. Aqui tem oficinas, escolas, casas residenciais. Por aí vai. Estamos chegando aqui na rua 7 de setembro. Aqui ao lado fica os fundos do Detran, da Bahia. Aqui tem algumas emplacadoras de veículos. Está uma entradinha aqui nessa outra rua. E aqui é o nosso centro. Eu tenho o privilégio de morar aqui nesse bairro, nessas ruas. Está tranquilo demais. Ruas muito boas. Como o IDC todos, rua muito tranquila também. Aqui também. Muitas casas familiares aqui nesse bairro. Um bairro muito bom. E você encontra de tudo. Ali ao lado ali a churrascaria bota na brasa. Vamos descendo aqui para mais uma rua. Essas ruas aqui ficam no centro da nossa IDC. Né? O IDC é muito grande. Eu sempre fazendo aqui meus vídeos. E sempre faltando um pedacinho para a gente filmar. Apresentar para vocês aí. A nossa querida IDC. Aqui futuramente vai ser uma praça. Está merecendo, né? Porque aqui é um centro ainda. E aqui ainda não foi feita uma praça. Depois que fizer vai ficar show de bola. Esse bairro aqui tem Muitas casas top. Muita gente ainda Em construção. Fazendo as suas reformas, né? Para você adquirir uma residência aqui nesse bairro. Nessas ruas aqui. Você tem que ter uma estrutura grande. É caso aqui. Tem uma... Tem um preço aquisitivo muito alto. Chegando aqui. No Fisco. Da nossa cidade. E é o Fisco. Comanda aí o inglês ali. É ali no Fisco. Estou subindo aqui na rua Noel Nútiles. Uma rua... Muito top. Você tem condição de ter uma casa aqui no centro da nossa IDC. Não é para muitos não, viu? É para poucos. Aqui é o órgão aqui. Que fiscaliza o trânsito da nossa IDC. Que fiscaliza o trânsito da nossa IDC. O STM. Do Poder Público. Que cuida aí da fiscalização aqui do trânsito da nossa IDC. Desce aqui no mais uma rua. Desce aqui no mais uma rua. Aqui é mais um colégio. Aqui é mais um colégio. Colégio aí muito top. É o colégio 10. Mais uma rua aqui. Show de bola. Esses bairros aqui, gente. Estou mostrando para vocês. São uns bairros muito tranquilos. Um bairro que... Violência aqui é zero. Aqui é que cada um cuida de suas vidas. Chega aí. Você não vê de jeito de rua. É só ir trabalhando. Osso que fica dentro de sua casa. Esse negócio está no meio de rua, não. Vamos chegar. Vou mostrar aqui para vocês mais outra rua. Essas duas que eu estou mostrando para vocês. É tudo aqui no centrão direcê. É isso aí, gente. Vocês que ainda não estão inscritos no meu canal, se inscrevam. Dê aquele like e ative o sininho de notificação. Estou sempre por aqui, trazendo novidades. Aqui da minha, da nossa querida irecê. Iirecê hoje, a chuva deu uma trégua. Né? Sol muito quente. Sol muito forte. Calor absurdo. Mais brevemente, as chuvas estarão de volta aqui na nossa região. Previsão aí a partir do dia 24. Muita chuva de volta aqui na nossa região. Passando aqui de frente aqui do bode muito famoso aqui. É o bode do Manel. Churrascaria aí. Bode do Manel. O melhor bode aqui da nossa cidade é o bode do Manel. E aqui mais uma rua. Ficar os fundos aqui da ProBrasil. Aqui na nossa cidade de Irescê, na Bahia. Tem um condomínio aqui muito legal. As casas aí padronizadas, particular. Chegando aqui na Avenida 1º de Janeiro. A Avenida mais top aqui da nossa IDC. A Avenida aí dos bares requintados. Já tem um vídeo aí postado aí nessa Avenida. À noite principalmente. Com os bares aí com grande movimento. É aqui nessa Avenida, Avenida 1º de Janeiro. Poder público que tá dando um grau aqui nessa... Nessa viela aqui. Vai fazer uma bela pracinha ali. Já iniciaram aí os trabalhos. Brevemente eu estarei fazendo aqui um vídeo mostrando como ficou essa área aqui. A pracinha ali que já começou... Já iniciaram os trabalhos, né? Brevemente eu estarei aqui de volta. Para mostrar para vocês como ficou essa bela praça. É isso aí, gente. Vocês que me acompanharam até aqui... Aqui é o meu muito obrigado. Pode comentar à vontade. Compartilhe esse vídeo. Para que mais pessoas possam ver. É isso aí. Vou ficando por aqui. Desejando a todos vocês que me acompanharam... Um excelente final de tarde. E fiquem todos com o nosso... Glorioso Deus. Até a próxima, gente.